Olá, concurseiro, olá, concurseira, tudo bem, pessoal? Especial Revolução de 1817, bem conhecida como a Revolução dos Padres, 6 de março, é o dia, é a data magna, né, comemorada aqui no estado de Pernambuco, a data magna do estado de Pernambuco, 6 de março, dia da Revolução Pernambucana de 1817, foi estabelecida por iniciativa da Assembleia Legislativa do estado de Pernambuco, por intermédio da lei número 13.386, de 24 de dezembro de 2007. O projeto de lei, de autoria da deputada Terezinha Nunes, teve como objetivo, tem como objetivo, né, evocar e homenagear os heróis da Revolução, proporcionar aos pernambucanos um maior conhecimento da sua história e reafirmar o amor pelo seu estado. A lei número 16.059, de 8 de junho de 2017, estabeleceu que o dia 6 de março, seria um feriado estadual. Então, a partir de 2018, o 6 de março, a data magna, também simbolizou aí o feriado estadual. O projeto que originou esta lei é de autoria do deputado Exaltino Nascimento, do PSB, e também da deputada Terezinha Nunes, do PSDB. Uma curiosidade interessante, que a data foi escolhida entre cinco momentos históricos sugeridos pelo Instituto Arqueológico Histórico e Geográfico de Pernambuco, ou Geográfico Pernambucano. Como sugestão, como uma data magna, tivemos o 13 de janeiro, data de execução de Frecaneca, o 27 de janeiro, da restauração pernambucana, o 6 de março, revolução constitucionalista de 1817, o 5 de outubro, a convenção do Beberibe, ou convenção de Beberibe, 10 de novembro, a proclamação da República do Senado de Olinda. A eleição foi realizada por meio de uma pesquisa popular, disponibilizada nos meios de comunicação, internet, rádios do interior do Estado, urnas e um canal interativo. Todo o processo foi acompanhado pela Associação de Empresas de Rádiofusão de Pernambuco, e até a Rede Globo também contribuiu para a escolha, então, de cinco momentos históricos, o escolhido como o mais importante foi justamente a data magna, 6 de março da Revolução, o dia da Revolução Pernambucana, de 1817. E é justamente para falar da Revolução de 1817 que eu selecionei 17 questões, depois eu vou postar 17 curiosidades sobre a Revolução de 1817. Estimulada a UPE, os concursos da PM 2009, 2016, 2018, são temas favoritos, 2016, 2018, 2009, teve também 2006, sempre, sempre é um tema abordado, trabalhado, a Revolução de 1817. Você que me acompanha ao vivo, quero agradecer o carinho, a confiança, você que é da plataforma, você que está aí na plataforma, estudando como se o edital já estivesse aberto. Tive uma informação preciosa, uma fonte confiável, direto, né, do Palácio das Princesas, da assessoria de, do nosso governador, né, Paulo Câmara, garantindo o edital ainda para esse ano. Então, é estudar, pessoal, é estudar. Veja que eu estou fazendo isso com os meus alunos, trabalhando forte desde o mês de dezembro, como se o concurso fosse acontecer aí, já esse semestre. É trabalhar com intensidade, mas a informação segura é que o edital vai sair, vai ter concurso e você faz o quê? Vai ficar esperando o edital ou não? Vai ficar estudando. E para te ajudar ainda mais, eu selecionei 17 questões especiais. Vai baixando aí, pessoal, na descrição para iniciarmos essa transmissão. Então, a informação é essa. Viu? A assessoria garantiu aí, pelo menos, uma fonte segura me informou que teremos, sim, um novo concurso PMPE. Ah, professor, eu que fui aprovado no último concurso, vou ficar como? Você vai ser chamado, filho. Eu creio que todos aqueles aprovados que ficaram aí até a parte final, todos eles devem ser convocados até o próximo ano. Enquanto isso, um novo concurso vai acontecendo para que, início de 2021, vocês já estejam aptos, né, pós-staff a ingressar no curso de formação e, com certeza, vai ajudar muito a segurança pública do nosso estado. Então, vamos lá, vamos lá, pessoal, trabalhar forte. A primeira questão, vamos lá. A fichinha, todos conseguiram baixar, colocam o quê aí? Ok, consegui, professor, de boa. A fichinha que eu coloquei aí, olha, o link. Você que está acompanhando a nossa gravação, quero agradecer também a confiança, você que está agora na plataforma estudando, né, pegando a fichinha, vai lá, é material extra, e você que ainda não é inscrito em nossa plataforma, tem uma promoção 30% até o dia 10. Galera, nossa plataforma é diferente das outras, porque ela vai ser atualizada diariamente e, ah, professor, mas encerrei a carga horária, vamos colocar depois aulas extras. É como se vocês tivessem um cursinho presencial, agora, com a carga horária bem estendida e aquele apoio de primeira, aquela informação de primeira, que você sabe que eu estou aí, né, catucando, buscando informações aqui e ali, para deixar você motivado para esse concurso. Vamos lá, 17 questões sobre a Revolução de 1817, até indico também que você assista ao documentário que eu coloquei aqui, é o contexto da Revolução, é naquele momento em que já há uma crise entre a colônia e a metrópole, tentativas de rompimento com a metrópole já ocorreram até 1817, a Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana, a Conspiração dos Suassunas aqui em Pernambuco, você tem também toda uma tensão envolvendo vários locais, né, não só Pernambuco, com o governo central, no caso, o governo Dom João, que desembarca no Brasil em 1808, aí já no contexto da era napoleônica. Das três, ou dos três movimentos emancipacionistas, aquele movimento que conseguiu sair da teoria e se colocar aí numa posição de poder, foi a Revolução de 1817. A Inconfidência Mineira fracassou, a Conjuração Baiana também, a Revolução de 1817 deu certo, contando aí, né, com o suporte teórico, o suporte teórico, o iluminismo, aquelas ideias de liberdade, igualdade, fraternidade, aí você tem, entre os líderes desse movimento, Domingo José Martins, com apoio do padre João Ribeiro, que teve grande participação nesse movimento, padre Miguelinho, padre Roma, por isso que a Revolução de 1817 também pode ser conhecida como Revolução, dois padres que contou com a participação de Figaro e Tenório, o Frei Caneca, Frei Caneca, que participou em 1817, vai se tornar aí, participou em 1817, vai participar da Confederação do Equador e é na Confederação que ele se torna aquele Martem, mas aí você já tem a figura do Frei Caneca na Revolução de 1817, Antônio Carlos de Andradas e Silva, Domingos Teutônio, Jorge, entre outros, né, participaram desse movimento, que teve também adesão de populares, de escravos, no entanto, ao chegar ao poder, essa elite ou essa liderança ou essas lideranças não vão tomar decisões radicais, por isso que o movimento vai vacilar nesse momento. Então, você tem um governo provisório que é, que é instalado com propostas da Proclamação da República, a extinção de impostos abusivos e a elaboração de uma Constituição para garantir direitos aos cidadãos, tal, isso como? Direito aos cidadãos, né, como igualdade de todos perante a lei, você tem a liberdade religiosa de imprensa, a composição da bandeira, a bandeira usada hoje pelo Estado de Pernambuco, a bandeira oficial do nosso Estado, foi a bandeira confeccionada no cenário da Revolução de 1817. Então, as propostas desses revolucionários vão, de certo modo, incomodar o governo central, que vai agir com veia imensa, com veia imensa e você vai ter essa forte repressão. Então, você tem segmentos variados da sociedade que participam da Revolução de 1817 e você tem a instalação de um governo republicano que dura aí aproximadamente 74 a 75 dias. A iniciativa, então, fez com que Pernambuco se tornasse aí uma referência em termos de luta contra o absolutismo, absolutismo, os abusos, né, de Dom João VI, que governa praticamente direcionado aí para o Rio de Janeiro, tá? Então, você tem a corte portuguesa que vem sufocar esse movimento, vem cercar a cidade do Recife por terra e mar e você tem o resultado aí prisões, mortes dos líderes e, mas, no entanto, a luta permanece. Então, tal que muitos falam que a Revolução ou a Confederação do Equador de 1824 é a extensão da Revolução de 1817. Cinco anos depois, você tem justamente no cenário da proclamação da independência, Pernambuco, mais uma vez, se rebelando aí contra o governo central, citando, por exemplo, a Convenção de Beberibe, né, que já demonstra essa insatisfação pelos rumos do país. O fato é que Pernambuco sempre, assim, sempre insurreto, né, sempre aí contestando o governo central. Por isso que no dia 6, você tem, né, o 6 de março de 2008, realizado aí, né, a comemoração da data magna de Pernambuco, já no governo de Eduardo Campos, você tem essa sessão solene, né, em 2008, que contou com a participação do governador Eduardo Campos, governador de Pernambuco, Cássio Cunha Lima, até então governador da Paraíba e Vilma Farias, que era governadora do Rio Grande do Norte, até porque a Revolução de 1817 contou com a solidariedade das províncias, né, da Paraíba, do Rio Grande do Norte, lembrando como represália a essa situação, você tem a coroa portuguesa que vem retirar o atual território de Alagoas, tá, como represália você vai, como represália você vai ter essa separação, criando assim o estado de Alagoas, tá, então você tem aí essas referências, esses dados gerais sobre a Revolução de 1817, esse ano de 1817, né, então a capitania, no caso, não posso nem falar capitania, porque no governo de Marquês de Pombal, já por volta de 1756, ele vem extinguir, extinguir, né, o regime de capitanias, eu posso falar agora de província, a província de Pernambuco, que vai se rebelar, se tornando aí independente, cerca de 70 dias, você tem justamente essa percepção. A bandeira do estado, como eu falei, você tem essa referência, essa ilusão, a Revolução de 1817, essa bandeira que foi adotada no governo de Manuel Borba, pessoal, em 1917, essa é a bandeira de 1817, no entanto, só a partir de 1917, cem anos depois, ela vai ser usada como bandeira oficial de Pernambuco, tá, então você tem aí esses dados gerais, vou até embaçado aqui do suor, mas aí você tem esses dados gerais da Revolução de 1817. Com isso, fica tranquilo agora responder questões, não é isso? Fica tranquilo aí esse panorama, depois vou colocar mais curiosidades, mais referências sobre o movimento, a importância, né, da história e riqueza da Revolução de 1817. Daqui a pouquinho a gente traz mais dados gerais sobre esse movimento. Ok, pessoal? Vamos lá. A primeira questão. Leia os itens a respeito da Revolução, da Revolução Pernambucana de 1817. Primeiro, possui forte sentimento antrusitano, ok, resultante do aumento de impostos e dos grandes privilégios concedidos aos comerciantes portugueses. Então, quando eu falo da Revolução de 1817, é justamente lembrar dos privilégios que o próprio Dom João, que desembarcou aqui no Brasil em 1808, devido à questão aí da tensão, né, com Napoleão Bonaparte, mas foi um governo centralizador, absolutista, autoritário e que trazia privilégios, já havia, assim, aquele sentimento, ah, eu nasci aqui na terra, você veio de fora. Então, esse sentimento antrusitano vai ocorrer. A um está correta. A dois, ter participação apenas de sacerdotes e militares, não contando com o apoio de outros segmentos da população, não. Contou aí com vários segmentos da população, população mais humilde, você tem a participação também aí de aristocratas. Então, a dois está falsos, já eliminava aí, né, a A, a D e a E. A três, foi uma revolta sangrenta, que durou mais de dois meses, aí você colocando setenta e quatro dias, setenta e cinco dias, mais de dois meses, né, e deixou profundas marcas no Nordeste, com os combates armados passando do Recife para o Sertão, estendendo-se também Alagoas, Paraíba e Rio Grande do Norte. Como os aristocratas do atual estado de Alagoas vão ficar ao lado do governo central, no final você vai ter essa separação, essas terras que vão se transformar aí no estado de Alagoas. A três está correta. A quarta proposição, a revolta foi sufocada apenas dois anos depois, não. Sufoco ou a repressão ocorreu dois meses depois. A quarta questão, a quarta proposição está falsa. A quinta proposição propunha a república, assim, com a igualdade de direitos e a tolerância religiosa, sim, mas não prevê a abolição da escravidão. Veja que aqui, não prevê a abolição da escravidão, é correto, porque aí o movimento não se radicalizou na prática. Então, houve um debate, um discurso, houve até, né, uma projeção, até porque teve a participação de escravos. Então, quando se falava em liberdade, eles pressupunham que alcançariam a alforria, mas isso na prática não ocorreu. É aí que, para muitos historiadores, o movimento aí vacilou, o movimento aí fracassou. Lembrando de figuras importantes que participaram. Então, aqui, letra B de bola, viu, pessoal? A1, letra B de bola. Figuras importantes que participaram da Revolução de 1817, Gervásio Pires, você que mora no Recife, muitos homens de ruas, né, avenidas que fazem alusão a esses revolucionários, como o padre Roma Cruz Cabulgá, você tem a Avenida Cruz Cabulgá, por exemplo, são pessoas aí que hoje recebem esses que dão nomes, né, nomes a ruas que estão no imaginário popular. Então, aí você tem essa referência aí sobre a Revolução de 1817, tão importante, tão estudada pelo nosso, não só aqui, né, na historiografia de Pernambuco, mas também na historiografia nacional. Vamos agora para a segunda questão, pessoal. Os grandes proprietários de terra viram-se presos a dívidas com os comerciantes portugueses. Questão da dívida que é comum, né, se você verificar a insurreição pernambucana, também tem esse cenário, que controlavam as atividades de importação e exportação, e com os altos impostos e taxas estabelecidos pela coroa portuguesa. Com isso, aristocracia agrária e outros brancos, livres, pobres, organizaram um movimento que eclodiu em 6 de março de 1817. Como ficou conhecido esse movimento da história do Brasil? Conjuração baiana, não. Correu na Bahia, também conhecida como Inconfidência Baiana, ou a Revolta dos Alfaiates, tem um caráter também municipacionista, foi influenciado também pelo iluminismo, contou com apoio das lojas maçônicas, 1798. Não, a letra A está fora. Letra B, Inconfidência Mineira, também não. Revolução Praeira, 1848, não está nesse contexto aí citado no texto. Confederação do Equador, 1824, 1817. A Revolução Pernambucana, também conhecida como a Insurreição Pernambucana de 1817 e também a Revolta dos Padres. Letra E, 2, letra E, de boa, né? A 3. Após derrotarem as tropas defensoras de Portugal, os revoltosos formaram um governo provisório, composto por cinco membros. Além disso, estabeleceram a formação de um grupo de emissários, sim, você teve enviados para os Estados Unidos, no caso Cruz Cabugá, que foi buscar aí ajuda, apoio, o movimento em outras capitanias do Brasil, como a Paraíba e em algumas nações europeias. Esse fenômeno histórico, conhecido como a Revolução Pernambucana, chegou através do governo provisório, inclusive a governo provisório estabelecido, aboliu a escravidão, não, não aboliu a escravidão. Proclamou a república, você tem justamente a Revolução de 1817, com esse caráter republicano, federalista, emancipacionista. Então, a letra B é a correta. Letra C, instaurar uma nova monarquia, não, expulsar os portugueses do Brasil, não, conseguir reconhecimento internacional como órgão de poder no Brasil, também não. Letra B é a correta, de boa, não é isso? De boa. A quarta, eis que uma revolução, proclamando um governo absolutamente independente da sujeição a corte do Rio de Janeiro, aí você tem a figura de Dom João VI, rebentou em Pernambuco, em março de 1817. É um assunto para o nosso ânimo, tão pouco simpático que, se nos for permitido, colocar sobre ele um véu, deixaríamos fora do quadro que nos propusemos tratar. Você tem Van Heine, né? Van Heine, que é considerado um primeiro historiador, o primeiro a se debruçar sobre a história do Brasil. Então, Van Heine, você tem aí, né, a referência ao texto dele. O texto trata da Revolução de 1817. Com relação a esse acontecimento, é possível afirmar que os insurgentes, os rebeldes, lembrando que vocês podem encontrar também algumas questões da UPE, com essa referência, né, a Revolta de 1817, porque o termo Revolução tem um sentido de mudança radical. Na teoria, eles propuseram mudanças até radicais. Na prática, o movimento não chegou a ser tão radical, como, por exemplo, não pregou aí a abolição da escravidão. Então, vamos lá, letra A. Os insurgentes pretendiam a separação de Pernambuco do restante do reino, impondo a expulsão dos portugueses desse território. Então, você tem, de fato, um anteluzitanismo, mas não havia aí a preeminência de você aí, junto com o restante do reino, você impor a separação dos portugueses. Não, até porque o sentimento de pernambucanidade, brasilidade, estava em construção. A letra B. Contaram com a participação de homens negros, pondo em risco a manutenção da escravidão na região. Houve, sim, a participação de homens negros. No entanto, na prática, não houve aí, né, pregação, por exemplo, da abolição. A letra C. Dominaram Pernambuco e o norte da colônia, não. Ficou aí com esses limites, a Paraíba, Rio Grande do Norte, não chegou aí à região norte. A letra D. Propuseram a independência da República, congregando proprietários, comerciantes e pessoas das camadas populares. A letra D está corretíssima. A letra E. Implantaram o governo do terror. Esse terror tem um significado na história de perseguições. No entanto, isso não houve. Até porque você tem esses homens proprietários de terras também participando do movimento. A quarta questão, letra D. Dado. Vamos para a quinta questão. E eu trouxe uma questão aberta só para a gente aí reforçar o que estamos trabalhando, a Revolução de 1817. Liberdade política e liberdade econômica. Até porque é um movimento liberal. O suporte é iluminismo. As ideias de John Locke, de Adam Smith, né? John Locke no campo da política, Adam Smith no campo da economia. Com base nessa afirmação, indique como essas reivindicações são expressas na Revolução Pernambucana de 1817. Liberdade política e liberdade econômica. A letra A. Liberdade política, contestação à presença da corte do Rio de Janeiro. Proclamação de uma república no Nordeste. Até porque você tem esse governo autoritário absolutista. Como a Revolução de 1817 tem um caráter liberal, o liberalismo combate o absolutismo. Então, essa seria a resposta. Já concernente à liberdade econômica, quebrar os monopólios. Porque a pregação do liberalismo de Adam Smith é justamente a livre concorrência, o liberalismo. Então, você tem aí as respostas possíveis na quinta questão. Na sexta, os grandes proprietários de terra viram-se presos a dívidas. Então, aí você tem o 6 de março, já fizemos alusão a essa questão, né? Então, você tem a sexta questão, a letra E, a Revolução Pernambucana, aquela que justamente veio pregar a liberdade religiosa, a liberdade de imprensa. Antes de responder a sétima, mandar um alô aí para todos vocês que estão acompanhando aqui ao vivo. Alô, Antônio Farias. Vamos que vamos. Salve aí para Antônio, nosso guerreiro. Edivaldo, também outro guerreiro, né? Sempre acompanhando aqui. Alô, Danúbia. Guilherme. Forte abraço, Guilherme. Larissa, Diniz. Quem está aqui vai ser aprovado, pessoal. Pega a visão. Vamos que vamos, professor. Se Deus quiser, entre os quinhentos. Vamos que vamos. Alô, Antônio. Elvis de Caruaru, boa noite. Boa noite também para Kevin. Boa noite ou bom dia, né, pessoal? Vamos que vamos, Pedro. Forte abraço para Pedro, Larissa, Lou Lucas. Vamos que vamos. Grande Fábio. Abraço aí também para Fábio. Todos vocês que estão acompanhando essa transmissão especial da Revolução de mil oitocentos e dezessete. Vamos lá para a sétima questão. O povo brasileiro, às vésperas da Revolução Pernambucana de mil oitocentos e dezessete, percebia a rubalheira de camarrilha de corruptos insaciáveis e cantava quadras de protestos como quem furta pouco é ladrão, quem furta muito é barão, quem mais furta e esconde passa de barão a visconde. Vocês têm essa crítica já à estrutura de poder, a corrupção que também marcava esse cenário da Revolução de mil oitocentos e dezessete. Vamos lá. No ano de mil oitocentos e dezesseis, o Nordeste foi assolado por uma grande seca que afetou a agricultura de subsistência. Sim, crise no algodão, crise no açúcar. A primeira proposição está correta, viu? Provocando a queda de produção no algodão e no açúcar. Proposição dois, o prejuízo dos grandes proprietários ligados à exportação foi imenso, mas os mais prejudicados foram as massas trabalhadoras, como sempre, né? No cenário de crise, as massas são as que mais sofrem. A três, o aumento de impostos e a criação de novos impostos para sustento da corte, sediaram no Rio de Janeiro, contribuíram para tornar ainda pior a qualidade de vida da população. A medida que o preço dos gêneros de primeira necessidade tornou-se proibitivo aos pobres, uma triste realidade que marcou o cenário da província de Pernambuco aí. Então, a sétima questão, letra dele dado, todos estão corretas. A oitava questão, verdadeiro e falso, vamos lá. Essa questão desrespeita a revolução de 1817. Vamos lá, questões verdadeiro, você vai marcar verdadeiro, V ou F, né? Então, você tem aí V ou F. Na primeira proposição, nós temos, no início do século XIX, a revolução de 1817, em Pernambuco, esteve articulada ideologicamente com as lutas burguesas, sim. Você tem a sintonia com a revolução de 1817, não, 1789, que é a revolução francesa, as brigas aí pela queda e a busca, né? Pela queda do absolutismo na Europa, vem também repercutir aqui. Verdadeira a proposição, né? Proposição 1, verdadeira, coloca aí V. A conspiração dos Suassunas está para a revolução de 1817, sem o embrião, para muitos, a conspiração de 1801, em embrião, para a revolução de 1817. Assim como 18 Burmário está para a revolução francesa, não. 18 Burmário é quando Napoleão Bonaparte chega ao poder, que para muitos historiadores é o fim do ideal de liberdade, igualdade e fraternidade. Claro que a burguesia vai continuar tendo espaço. No entanto, você tem para muitos aquele ideal, até porque Napoleão Bonaparte vem estabelecer um governo autoritário também, vem estabelecer um império, né? Então, a 2 está falsa. A, no caso, a proposição 2, é isso aí. A proposição 3. A revolução de 1817 foi vitoriosa em vários estados, sim. Paraíba, ok? Rio Grande do Norte, sim. Mas não chegou a Bahia nem ao Maranhão, tá? Então, você tem aí falso. A outra proposição, em Pernambuco, na cidade do Porto, a influência da revolução de 1817 foi decisiva para a eclosão da revolução constitucional. Essa revolução constitucional, também conhecida como Revolução Liberal do Porto, foi em 1820, três anos depois da revolução de 1817. A última proposição, o período que antecedeu a revolução de 1817 caracterizou-se por uma fase de recessão, sim, crise, né? Na produção que atingiu os preços do açúcar e do algodão no mercado internacional, sim. Então, você tem verdadeiro, falso, 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 verdadeiro. A questão nova é uma questão aberta também para a gente exercitar essa parte de argumentações. A revolução de 1817 eclodiu no momento em que se acentuaram as contradições econômicas, políticas, sociais, entre os grupos da sociedade pernambucana e o governo português. Mencione algumas reivindicações básicas dos revolucionários. Extinção dos impostos coloniais, separação definitiva em relação ao Portugal e adoção de uma república. Então, você tem todas essas influências aí nesse movimento, tá? É muito comum, pessoal, ao trabalhar a revolução de 1817, a UPE gosta de fazer a aproximação também com a confederação do Equador de 1824. Até porque, qual a semelhança? Quais semelhanças? Ambos movimentos liberais, você tem o federalismo e essa política contrária ao absolutismo. Se na revolução de 1817 havia um pensamento contrário ao absolutismo, ao absolutismo de Dom João, a confederação ao absolutismo de Dom Pedro I. Então, podemos afirmar que tanto na revolução de 1817, quanto na confederação do Equador de 1824, descontentamento com as barreiras econômicas vigentes foi decisivo para a eclosão dos movimentos. Então, você tem justamente esse combate a esse autoritarismo, a esse abuso, né? Principalmente na cobrança de impostos, no caso, através do príncipe regente Dom João. Então, você tem letra A, descontentamento com as barreiras econômicas vigentes, foi decisivo, mas não só foi isso, foi a questão política também, né? Os proprietários rurais e os comerciantes monopolistas estavam entre as principais lideranças dos movimentos, só que o objetivo do movimento era romper justamente esse monopólio, que existia principalmente pela coroa portuguesa, trazendo privilégios para os portugueses, né? Letra C, a proposta de uma república era acompanhada de um forte sentimento antilusitano. Letra C é a correta, tanto na revolução de 1817, quanto também na revolução da confederação do Equador, ok? Então, 10 letra C. A 11, entre as tentativas de emancipação política, ao final do período colonial, destacava-se, ou destaca-se, um movimento que ocorre em 1817. Qual o nome desse movimento? Letra B, Revolução Pernambucana. A revolta de Beckman ocorreu em 1684, Maranhão, tem um caráter nativista. A revolta Felipe dos Santos, também conhecida como a revolta de Vila Rica, Minas Gerais, 1720. Então, a letra C, revolta de Felipe dos Santos. Revolta de Vila Rica, mesma coisa. Revolução Farroupilha, Rio Grande do Sul, já no cenário das regências, né? Entre 1835 e 1845. Então, você tem aqui a letra B de bola. A 12, uma questão tranquila também, só para a gente reforçar sobre o significado, né? Da revolução de 1817, a revolta de 1817. A 12, Revolução Pernambucana de 1817 foi um movimento que pode ser caracterizado como, letra A, ter contado com a participação de portugueses e espanhóis, não. Na luta contra os holandeses, não. Letra B, ter um sentido, ou ter sido um movimento que não sofreu influência das ideias de liberdade, ou dos ideais de liberdade, não. Teve essa influência, né? Você tem independente dos Estados Unidos, a revolução francesa. Então, a letra B está falsa. Ficando velha, vamos colocar o óculos de novo aqui. A letra C, um movimento que provocou descontentamento entre os portugueses, por causa da contenção de despesas. Não, a corte gastava demais, não continha essa despesa. Letra D, o único movimento em que os revoltosos não instalaram um governo provisório. Na verdade, instalaram. Você tem justamente a marca, a instalação de um governo, né? Por mais de 70 dias. Letra E, um movimento que contribuiu de forma decisiva no processo da independência do Brasil. Estudamos a revolução de 1817, nesse processo iniciado com a chegada da família real até 1822. A doze é letra E. Vamos aí para 13, estamos aí, 17 questões especial revolução de 1817. Professor, fale da parte de Bárbara de Alencar. Galera, essas questões é para concurso PMPS? Sim, Leonardo. Sim, PMPS, viu? Alguém responde? Respondi para você agora, Leonardo, para você ficar atento aí a essa revisão, né? No caso, já essa preparação para que possamos trabalhar fortemente aí para esse concurso. Salientando que a revolução de 1817 deixou aí 1.600 mártires, números de mortos e feridos da revolução, com Domingos José Martins, que foi fuzilado na Bahia, mais de 1.800 foram degredados. Na Inconfidência Mineira, 1.789, por exemplo, foram dois mortos e meia dúzia de degredados. Aqui foram 1.600 mártires, sendo aí, né, o número de mortos, né? Você tem 1.600 e 800 degredados. Você tem a intenção preservada na bandeira. A atual bandeira do estado de Pernambuco, né? Que foi originada em 1.817. A versão atual foi oficializada pelo decreto 459 de 1917, na comemoração do centenário. Apenas deixou uma estrela acima do arco-íris. As outras duas eram da Paraíba e do Rio Grande do Norte. Havia um plano também, pessoal, para soltar Napoleão. Isso mesmo. A revolução de 1.817, tão, tão ousada que planejou aí, né? Foi tão ousada que planejou libertar o francês da ilha de Santa Helena. Antônio Gonçalves da Cruz, o Cabo Gá, era o contato, né, com os aliados europeus nos Estados Unidos. Uma data que contém muitas lutas. O 6 de março representa o espírito popular de quilombos palmares, ou quilombos de palmares, o nativismo da restauração e o projeto da república de 1.817. Nele tem suas raízes a convenção de Beberibe, de 1.817, a confederação do Equador, de 1.824, e a praeira. Então, você tem aí, né, uma data com diversos significados. Então, você tem a revolução de 1.817, que tinha como objetivo reduzir a ineficiência e combater a corrupção da administração pública, que era a marca de Dom João VI, baixar impostos, combater os monopólios, criar um sistema de segurança eficaz, promover a educação, abrir estradas para facilitar o transporte de mercadorias entre o interior e os portos, acabar com a escravidão, mas esse tema aí, né, chegou a ter limites, porque havia aqueles que, entre os revolucionários, havia aqueles que empregavam o fim da escravidão. No entanto, na prática, isso não foi possível, ok? Vamos agora para a questão de número 13, não é isso? 13. A revolução de 1.817, também conhecida como Revolução Pernambucana, foi uma entre diversas rebeliões populares que antecederam a independência do Brasil. Dentre as opções abaixo mencionadas, assinala aquela que não corresponde a uma das causas, dos motivos, né, que provocaram aí, estimular a revolução de 1.817. Letra A, crescente pressão dos evolucionistas europeus, cujas ideias pregavam restrições gradativas, mas aí não seria, tá perguntando aqui, né, aquilo que corresponde, não corresponde a uma das causas que culminaram com a deflagração desta revolução. A criação de novos impostos, o Dom João, isso provocou, tá? A grande seca que atingiu a região em 1816, que acentuou a fome e a miséria, culminou com a queda na produção do açúcar e do algodão, que sustentava a economia de Pernambuco, também contribuiu com a eclosão. A letra D, presença maciça de portugueses na liderança do governo, isso gerou o ântimo do sintonismo. A letra E, queda nos preços do açúcar e tabaco, importantes produtos de exportação de Pernambuco, não. Açúcar, sim, mas o tabaco não era essa referência. A 13, então, fica letra E. Vamos aí para a 14, nessa reta final especial, revolução de 1817. Sobre a revolução de 1817, é correto afirmar que ficou restrita a capital de Pernambuco, não, contou com o apoio da Paraíba, na Rio Grande do Norte, em função do seu caráter popular e das grandes, e da grande participação dos setores pobres da sociedade recifense, entre eles soldados, artesãos, ex-escravos e escravos, ficou também conhecida com a revolta dos alfaiates. Não, a revolta dos alfaiates é Bahia, né? A letra C, no Ceará, a revolução foi trazida pelo capitão Mó da Vila do Crato, José Pereira Filguiras, que lutou contra aqueles que apoiavam a coroa, como José Martiniano de Alencar e sua mãe, Bárbara de Alencar. Ah, então aí você tem, justamente, na questão 14, uma questão da Universidade Estadual do Ceará, está errada essa questão, né? A letra D, no caso a letra C está errada, teve causas variadas, sim, a influência do ideal liberal e iluminista, John Locke, né? De Ricardo, a crise econômica divina da seca, do aumento de impostos e da concorrência externa, sim. Então, a letra D de dado é a correta, a 14D. A 15, de boa, né? Um texto de Otávio, José Otávio de Mello, então você tem Otávio de Mello, diz assim, olha, alguns historiadores taxaram esse movimento de revolução dos padres, devido ao grande número de religiosos que a integraram. Paraíba, as coisas tiveram a mesma, essa mesma feição, explicável pelo preparo intelectual de sacerdotes, aptos à assimilação das ideias liberais. Além da Paraíba, o movimento de vadesão de Alagoas, uma parte, né? Porque os aristocratas do atual Estado de Alagoas ficaram favoráveis aí, né? Uma parte dessa aristocracia ficou a favor do Dom João, por isso que depois, com retaliação, vai ter a separação desse território do atual Estado de Alagoas de Pernambuco. Uma forma de presentear, né? Aqueles que foram leais à corte. Então, o texto se refere à Revolução de 1817, né? Letra A. A 16, questão de boa, a 16, fica a letra B de bola, tá aprendendo a incorreta. O movimento se inspirou na luta pela implantação de ideias democráticas do Estado polonês, não, né, galera? A polaca faz referência ao governo de Vargas, 1937. Letra B, nada a ver com a Revolução de 1817. Para encerrar, a 17ª questão da Revolução de 1817, você tem aí, né, mais uma vez, a alusão àquela frase, quem furta pouco é ladrão, quem furta muito é labarão, quem mais furta e esconde passa de barão a visconde. Então, a letra D de dada, 17, todas estão corretas, e você teve aí, nesse especial da Revolução de 1817, teve aí essa questão repetida, mas, no geral, a ideia, justamente, é a gente trabalhar, lembrando aí, desse grande evento, Revolução de 1817, onde você tem, justamente, essa referência, 5 anos, 5 antes do 7 de setembro de 1822, foi constituída a primeira República Brasileira, 5 anos antes, né, pessoal, 1817. Você tem esse governo provisório, que contou com o apoio do exército, da marinha, uma constituição, uma polícia, uma bandeira, e um embaixador, é considerado embaixador dos Estados Unidos, Cruz Cabugá. Então, você teve aí, esse especial, é, para o nosso concurseiro, que está acompanhando, viu, esse concurseiro aí, atento, que ficou esperando até agora, essa transmissão, essa fichinha, quero agradecer de todo o coração, ainda cansado, mas focado, o importante é isso, tá? E depois eu vou postar as 17 curiosidades, para você baixar lá na plataforma, e ficar aí de boa. Boa madrugada, Clebson! É, valeu, depois você assiste, viu, a transmissão. É, vai ter o aulão em Recife, sim, em abril, viu, em abril. Alguma novidade sobre o cabo? Eu mandei um e-mail, vou aguardar hoje, viu, Fidelis? Eu mandei um e-mail para a Secretaria de Imprensa, agindo uma entrevista com o prefeito e o secretário de Defesa Social. Ok, pessoal? Valeu mesmo, no espaço em Recife, a gente está vendo aí um lugar bacana. Espero que tenha ajudado vocês. É estudar, galera, estudar como se o concurso já fosse daqui a um mês. Dedicação, determinação, tudo isso levará você ao sucesso, tá bom? Forte abraço e é notícia boa, né? Essa fonte me garantiu que o edital vai sair, vai ter sim, vai ter sim um novo concurso para a MPE. Agradeço a você que nos acompanha e quem puder ajudar, chamando um aluno para estudar com a gente na plataforma, eu agradeço muito. É esse boca a boca que está fazendo com que a gente continue aqui nessa luta. Eu agradeço muito o carinho e o apoio de vocês. Quem puder divulgar a nossa plataforma, o nosso canal, está tendo essa promoção, 30% de desconto até o dia 10. Eu agradeço de coração, tá bom? Então é isso aí, fique com Deus. Você sabe, o concurso disciplinado será aprovado. Valeu, pessoal. Tchau.